gente olha que apresentação incrível essa gotinha que quando vira vira um salto de sapato mais um salto agulha olha que coisa linda confesso para vocês que comprei esse perfume dei um blind assim ó sem conhecer sem ter ouvido falar nada só pelo frasco só pelo frasco gente é a linha da Mary Kay chamada True Passion olha só ela tem três essa linha ela tem três fragrâncias essa aqui é a versão diurna que a mais ensolarada essa aqui é a versão low então nós temos aqui a True Passion a versão low que a mais ensolarada e essas cores já remetem ao conteúdo já remetem ao que nós temos aqui no sul que é delicioso diga-se de passagem nós temos uma saída aqui nós temos uma saída de mandarina bergamota e frutas vermelhas então assim a tangerina aqui essa mandarina ela vai dar um azedinho tá um cítrico delicioso de saída a bergamota que aquele cítrico floral ele já vai dar uma uma abertura para o corpo desse perfume que delícia e as frutas vermelhas elas estão aqui na saída assim bem bem misturadas porque você não sente especificamente morango uma cereja uma fruta em especial você sente realmente aquela estrutura Zinha de frutas vermelhas tá que já é bem conhecida mas aqui ficou um charme nós temos aqui um corpo que é de ele eu troco jasmin madeira de cachimir logo no corpo nós temos essa madeira que normalmente ela fica no fundo para dar aquele ar mais aveludado mais mais confortável e aqui já está no corpo do perfume então assim essas duas flores que ele eu troco e o jasmin elas vão deixar esse perfume assim um floral muito gostoso mas ele tem aqui outras duas notas que vão deixar ele diferenciado meus amores aqui nós temos o cachimir a madeira de cachimir que é sempre conhecida por ser assim confortável é a veludada e elegante mas nós temos aqui o café moca gente esse café aqui deu toda a diferença para esse perfume eu sou apaixonada por café eu sou apaixonada pela nota de de café nas fragrâncias e aqui ele deu uma quebrada nessas notas todas que vocês não tem noção sabe assim ele tava numa certa estrutura ele tava num certo caminho ele ia pender para o adocicado é para o floral para aquela para aquele perfume bem clássico que já conhecido aí chega a nota do café disse opa vamos nos elevar ele é um nível mais alto e deixa esse perfume assim muito mas muito gostoso e ele dá uma quebrada nessa estrutura e deixa ele deliciosa gente é uma notinha de café que ela consegue ser delicada e ao mesmo tempo fazer toda a diferença aqui mas nós temos aqui um fundo especial nós temos uma baunilha de fundo que é uma baunilha mais delicada tá é uma baunilha mais delicada nós temos uma comarina que vai dar esse ar também mais adocicado que é um ingrediente brasileiro que vai ficar ali pertinho da baunilha pertinho do âmbar tá nós temos o âmbar propriamente dito para dar uma adocicada nessa fragrância e nós temos o musk gente o musk vai imprimir uma um conforto e uma e uma perfeição nessa fragrância que assim ó ele vai fechar todas as arestas ele vai deixar tudo estruturadozinho entendeu para ficar aquele perfume que sabe aquele perfume que você sente assim tem alguma coisa diferente tem alguma coisa que não me agrada aí o musk o musk vai e faz assim ó pronto o que não te agradava agora tirei coloquei aqui estruturei é como se fosse assim a liga do a liga do do quebra-cabeça certo não tem como ele ele sair do lugar então assim o musk o musk ele costuma fazer isso ele dá aquele aspecto mais agradável na da fragrância é mais confortável tá e assim é aquela notinha que faz assim um que que perfume mais é agradável de se sentir tá ele não deixa ele doce ele não deixa ele muito cítrico muito pesado muito amadeirado muito floral muito doce o musk é aquele que realmente quando você sente ele em si ele sozinho né se ele tivesse essa estrutura de você sentir sozinho ele seria aquele aquele perfume que realmente aquela fragrância aquela nota que vai dizer assim pronto ela é politicamente correta tá ela tá muito boa e quando ela se junta uma fragrância ela faz isso ela ajeita o que que tá faltando a combinação de notas desse perfume assim ó nós temos uma saída assim ó cítrica deliciosa nós temos uma uma estrutura né um corpo floral junto com a madeira e um café gente essa madeira e o café juntos aqui vocês não tem noção do que fez com essa fragrância tá e um fundo assim de de musk baunilha com marina e amba que vai fazer com que esse perfume fique ensolarado e ao mesmo tempo sensual essa linha é uma linha sensual tá só que esse aqui em especial ele tem uma sensualidade é ensolarada e iluminada tá ele deixa esse perfume assim mais quente tá e ele consegue ser sim um perfume diurno muito sensual mas lembra que eu falei para vocês que a a doçura imprime uma certa sensualidade na fragrância pronto nós temos aqui ó é essa madeira de de cachemir deixando ele bem confortável o café moca dando uma quebrada em toda essa doçura e o fundo nós temos aqui a como arena a baunilha e o amba isso deixaria esse perfume uma bomba doce se não tivesse logo essa quebra do café com a madeira de cachemir então realmente é um perfume assim que me encantou é muito gostoso e eu já estou louca para conhecer as outras duas versões dele então assim eu comecei pela versão diurna tá eu comecei pela versão mais ensolarada imaginem só uma festa no no pôr do sol imagina uma festa no pôr do sol mas imagina aquele vestido lindo esvoaçante com decote assim um perfume arrasador né aquele decote assim aquela fenda na perna imprimindo toda uma sensualidade tá certo mas que ao mesmo tempo deixando algo meio misterioso pois esse perfume assim ele tem uma sensualidade com uma certa agradabilidade tá e um e um quezinho assim sensual e ensolarado olha se esse perfume não tivesse esse café ele iria para uma certa direção mas esse café com essa madeira de cachemir vocês precisam entender vocês precisam entender o que foi essa mistura gente eu fiquei encantada tá inicialmente na primeira borrifada disse assim ah vai ser um perfume é cítrico né frutal floralzinho gostoso aí de repente chega esse café e chega essa madeira que é o que para mim fez toda a diferença então assim entendam o que é um toque que faz toda a diferença sabe quando você veste um vestido comum e você coloca um salto a esse salto muda completamente teu figurino pronto sabe quando você tá com um vestido comum né com sapato básico e de repente você coloca um acessório que diz assim opa e levou a outra categoria pois nós temos aqui uma estrutura cítrica floral e adocicada de fundo que chega com a madeira de cachemira e um café para fazer toda a diferença imprimindo sensualidade imprimindo conforto e imprimindo um toquezinho diferente não conheço outras fragrâncias que sejam parecidas mas ele vai lembrar sim e ele vai lembrar alguns perfumes só que não com essa delicadeza e essa sensualidade tá bom então nós temos outros perfumes aqui que vai lembrar sim mas ele consegue ainda ser um pouco diferenciado então assim recomendo demais amei esse perfume e já quero as outras duas versões porque se for nesse mesmo caminho eu quero a coleção desses três saltos maravilhosos então fica a dica de um perfume da Mary Kay que é muito bom que é o true passion low fica aqui a dica